E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2017? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. Se você não estiver recebendo essa notificação, dá uma olhada ao lado de inscrever-se. Aí no botãozinho tem um sininho, ativa ele porque assim você vai receber as notificações, certo? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Fica mais fácil de você entender. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela não tem uma fórmula fixa de resolução, tipo regra de 3, MMC, MDC, nada disso. Basta que você dê uma olhada no enunciado, valendo, separando os valores, para que você ache uma fórmula. Ou melhor, ache uma maneira de resolver. Existem algumas, eu vou te mostrar duas. Duas máquinas de fotocópias, A e B, imprimem juntas em um mesmo intervalo de tempo, 30 e 40 cópias respectivamente. Colocar aqui que faz parte do problema, é bom a gente ir anotando. A máquina A, ela imprime 30 cópias e a máquina B, imprime 40 cópias. Eu sei que é nessa ordem porque ele escreveu respectivamente. Vamos continuar. Após determinado período de tempo, com ambas trabalhando juntas, foi impresso um total de 560 cópias. A diferença entre o número de cópias impressas pelas duas máquinas é igual a... Essa é a pergunta do problema. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu disse para você, tem duas maneiras que eu enxerguei. Se você enxergar alguma outra maneira, deixa aqui nos comentários. É a seguinte. A primeira delas é assim. A gente quer a diferença entre o total, ou seja, quanto que a letra máquina A imprimiu a menos ou a mais do que a letra B, a máquina B. A gente pode ir fazendo assim. Como é o mesmo intervalo de tempo, ou seja, imagine que elas estejam trabalhando durante uma hora. Essa aqui vai imprimir 30 e essa 40, ou seja, num total de 70. O total aqui, somando as duas, é 70. Só que a gente não quer 70 cópias, a gente quer 560. Então, se a gente aguardar mais uma hora, vai ficar mais 30 aqui e mais 40 aqui, ou seja, mais 70 cópias. Ou seja, foi para 140. E ir fazendo assim até atingir o valor de 560. Essa maneira, até dá para resolver desse jeito, essa questão. Só que se esse número for muito grande, a gente tem que fazer um método um pouco mais rápido para qualquer número. E o método que eu vi é o seguinte. A gente pega o total das cópias, 560 cópias, e vai dividir pelo total da soma das duas aqui. 560 dividido por 70. Beleza, vamos fazer essa divisão. Corta esse zero, esse zero aqui. 56 dividido por 7, 8. Ou seja, vamos ver aqui. A gente tira de conclusão que foram 8 períodos de mesmo tempo. Sei lá se é 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, que seja. Foram 8 períodos do mesmo tempo. A gente vem aqui e multiplica por 8. Vem aqui e multiplica por 8. 30 vezes 8, 240. 40 vezes 8, 320. Em um mesmo período de tempo, para imprimir essas 560 cópias, foram 240 cópias da impressora A e 320 cópias da impressora B. Ele quer a diferença entre uma e outra. 320 menos 240, dá zero. E aqui? E a gente chega no valor de 80, 80 cópias. Está na alternativa B. Ok? Se você se perdeu em algum lugar nessa questão, volta o vídeo e depois vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Deixe o seu joinha, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal. E para quem não conhece o Matemadicas, faça conhecer. Muito obrigado e tchau!